Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma live. Eu já tava com saudade, né? Tivemos aí várias... a maratona de lives de Páscoa, né? Já estava no ritmo aí de lives diária. Mas já quero avisá-los que semana que vem nós voltamos aí com uma nova maratona de lives diárias. Então, aguardem as novidades. Fiquem de olho aí nos stories. Quem não tá no Telegram, vai pro Telegram pra se manter informado, tá bom? Bom, pra quem tiver por aqui e de repente é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Cleide Sboller, professora online de doces gourmets. E hoje eu não podia deixar de passar algumas dicas pra vocês referente a uma data que vem aí já, né? Que é o Dia Internacional da Mulher. Muita gente tá tão focado na Páscoa e tá esquecendo. Vai deixar passar em branco. Essa que é uma das datas muito lucrativas também. Ela é quase, vamos dizer assim, um dia dos namorados, né? É não tão lucrativa porque no dia dos namorados, geralmente, o investimento é maior. Eles querem dar... as pessoas querem presentear com algo mais valoroso. E já no Dia Internacional da Mulher é mais um mimo, uma lembrancinha, né? É algo de valor mais acessível. Porém, se você souber trabalhar, você pode vender muito. Pensa aí quanta mulherada tem nesse mundo afora aí. Então, você pode aproveitar. Até porque, né, se você souber trabalhar aí as divulgações, você vai fazer com que a pessoa não somente compre aí um mimo pra sua esposa, mas ela compre também aí pra funcionária, se tiver, pra mãe, pra irmã, enfim, pra todas as mulheres aí importantes da vida dele, tá? Basta que você saiba trabalhar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que lembrar as pessoas aí, lembrando já, né, já começar a lembrar as pessoas que essa data está por vir. Porque no dia 8 é uma loucura, né, de homem desesperado em busca aí de uma lembrancinha, de um mimo aí pra levar pra casa, pra esposa, pra namorada, pra mãe, enfim, porque eles sempre lembram em cima da hora. Então, cabe a nós aqui, né, confeiteiras, já ir lembrando, já ir avisando. Hoje em dia nós temos as mídias sociais a nosso favor. Então, você pode ir trabalhando ali como, no sentido de uma mini campanha, pra você ter muito lucro e muitas vendas nessa data aí, com lembrancinhas, com mimos. E essas informações que eu quero passar aqui pra vocês, na verdade, algumas dicas, tá? Algumas sugestões pra que vocês não percam essa data. Você pode optar aí em fazer coisas que sejam mais práticas, que você tenha um maior poder de produção pra estar atendendo essas encomendas. Porque qualquer tipo de lembrancinha é muito bem-vinda nessa data, tá bom? Então, vamos lá que eu vou falar, né, vou mostrar aqui pra vocês e vou falar um pouquinho de como você pode explorar essa opção. Então, amor, se você conseguir aproximar, dá pra aproximar um pouquinho mais. Eu até vou ficar mais de ladinho aqui. Pode fechar só lá na tela, se tiver como. Deu? Gente, olha só. O que que é aqui? Aqui é uma opção de você vender doces gourmets individuais, é naquelas embalagens, né, que é o ideal agora, principalmente nesse tempo de pandemia, que são os blisters, tá? Porque eles fecham muito bem. E essa é uma opção que nós vendemos no ano passado, olha só, com uma florzinha. Essas florzinhas você consegue comprar aí em casas artigos de aviamento, vem pacotes aí com 100 unidades, muito em conta. Então, olha o que nós fizemos. Nós colamos uma florzinha aí, tem elas de papel, tem elas de EVA, mas você pode colocar um lacinho, você pode fazer um adesivinho e colocar em cima. Então, essa opção, ela é muito vendida, muito pedida, como vocês podem ver ali, foi feita em quantidade. As escolas pedem pra presentear as professoras, as empresas pra presentear os funcionários. Então, o que que você pode fazer nesse sentido? Mandar uma sugestão aí pras empresas, enfim, pras escolas, porque esse tipo de lembrancinha ela sai bem em conta e ela fica bem atrativa. Quem que não, que mulher que não vai ficar feliz em receber aí um doce gourmet. E alguns comércios, gente, aqui na cidade mesmo tem algumas farmácias que elaboram aí o dia da beleza pra mulher, enfim, alguma coisa e eles sempre pedem algum mimo pra tá presenteando as mulheres. Então, essa é uma opção, né, pra quem quer quantidade pra presentear aí várias mulheres, tá? Opa, voltei em vez de passar. Olha aqui, ó, mais uma opção. Essa daqui foi feita um napolitano em formato de rosa, mas é a mesma ideia, só quis mostrar a diferença pra vocês. Por que que o napolitano, ele é uma boa pedida? Uma, porque ele é uma aparência, fica com uma aparência bonita. E outra, porque se é pra um comércio distribuir, ou se é pra uma clínica, pra um escritório entregar pras funcionárias, é difícil você acertar o gosto específico de cada uma. E o napolitano, como ele traz já três sabores, então ele é uma opção bem assertiva, além de ficar bem bonito, né? E olha só, outra opção bacana, olha que delicado. Aqui, no caso, eram bem casados, embrulhadinho, né, da forma tradicional de bem casado, mas também nós demos um charme ali com aquela mesma florzinha. Olha, um lacinho rosa, a florzinha, tá? Então vocês podem incrementar com mais alguma coisa. Só que esse mesmo tipo de embrulho, você pode usar pra pão de mel, pra valorizar o seu pão de mel nessa data. Então é uma lembrancinha muito prática de ser dada. Como vocês observaram, tanto a primeira opção que eu dei pra vocês, que é o brigadeiro no blister, quanto aqui o bem casado ou o pão de mel embrulhadinho dessa forma, fica muito prático pra levar, pras pessoas, inclusive, colocarem numa cesta, no caso, vamos pensar de um comércio, de um salão de beleza, de uma clínica. São produtos muito bem embalados, as pessoas podem deixar, inclusive, numa cesta e ir entregando, né? Então são bem práticos. Olha aqui, essa foto eu tirei da internet, gente, eu achei bem interessante a ideia também, ó, uma caixinha com dois pão de mel quadradinho aqui, ó, tá? Então é uma opção também, muito bacana. Aqui é uma caixinha com dois, mas nada impede que você faça apenas uma embalagem pra um. Aqui praticamente a mesma ideia, só que com o brownie, gente, olha que legal, dois pedacinhos de brownie numa caixinha, né? Mas você também pode aproveitar a ideia do brownie, fazer apenas uma fatia embrulhadinha com uma tag, como aqui, ó, tá uma tagzinha, né? Feliz dia da mulher. Então algo neutro. Então, como eu falei, são produtos que você consegue ter produção, não tem nada muito elaborado, você vai caprichar. É na apresentação, na embalagem, colocar uma tagzinha, colocar um laço ou vermelho, ou rosa, ou pink nas cores aí que remetem toda a delicadeza das mulheres. Então, olha só, o brownie também é uma ótima opção. E olha só, o lao, um, o produto que vende o ano inteiro, por que não vender também no Dia Internacional da Mulher? Olha que graça, que capricho, uma tag com umas rosas, Feliz Dia Internacional da Mulher. Né? Como eu falei, é uma data onde as pessoas querem apenas dar um mimo, né? E as mulheres querem apenas ser lembradas nessa data. Então vale de tudo, até mesmo o próprio cone. Olha que delicado que ficou. E é lógico, né gente? Pra aquelas pessoas que querem valorizar um pouquinho mais, querem agradar um pouquinho mais, ou de repente, no caso, pra esposas, né? As caixinhas de doces gourmet, que são sempre uma ótima opção e todo mundo gosta de receber. Aqui eu coloquei uma foto também, que eu tirei uma inspiração aqui da internet, com três unidades. Aqui, olha só que delicadeza, vários tamanhos, caixas com seis, né? Vários formatos, caixas com dois. E foi dado um toque nos doces gourmet, um toque ali com uma florzinha, ou com uma rosinha, feito aí, provavelmente de pasta de leitininho, ou de pasta americana, só pra dar o que, gente? Dar aquele toque mais feminino, mais delicado. Então, assim, você que já tá no auge aí, tá produzindo seus doces gourmet, então você não precisa produzir algo diferente da sua linha de produção. Vocês podem produzir, apenas personalizar aquilo que vocês já produzem, né? Como nós já mostramos aí, pão de mel, o bem casado, os doces gourmet. Então, você vai aproveitar a sua produção mesmo, só vai dar um toque especial aí, em termos de cor, de embalagem, de laço. Um detalhezinho como esse, uma florzinha personalizada e pronto. Você já tem uma opção aí pro Dia Internacional da Mulher. Gente, e outra ideia que é muito bacana, tá? Eu não encontrei nenhuma foto que tivesse a combinação de flor e doce, né? Eu fiz uma pesquisa meio rápida. Mas olha aqui, aqui tá um ferreiro rochê, que vamos pensar, troca esse ferreiro rochê aí por uma caixinha de brigadeiro gourmet. Então, se tem floricultura aí na sua cidade, você pode ir até essa floricultura e propor a ela vocês duas divulgarem aí e fazer um combo, de repente uma rosa, não precisa ser de repente um buquê, mas uma rosa e uma caixinha de doce. Tanto você quanto a floricultura vai estar divulgando, então vai aumentar aí o enganjamento aí das publicações e vocês duas vão ganhar, tá? E aí, lógico, você leva os doces até a floricultura conforme a quantidade que ela vender e da mesma forma ela leva até você as rosas conforme a quantidade que você vender. Essa combinação vai ficar um charme aí de uma caixinha de doces ou com um vasinho de flor ou com apenas uma rosa solitária, também fica bem legal. Então, é interessante você de repente conversar aí com um dono de floricultura, né? E propor essa parceria. Funciona muito bem, tanto agora pro Dia Internacional da Mulher, quanto funciona esse tipo de parceria pro Dia das Mães, quanto funciona também pro Dia dos Namorados, porque isso você vai proporcionar, pensa só, praticidade pro cliente. Ao invés dele ter que passar em algum lugar, comprar um chocolate e ir na floricultura pegar uma flor, ele já vai ter as duas coisas num lugar só. No caso, no seu ateliê, né? Ou na sua casa ou lá na floricultura. Caso você produza os seus doces em casa, então você pode montar já várias caixinhas, né? Procura montar no dia e aí você já leva na floricultura, né? Já abrem as encomendas com antecedência e você vai saber mais ou menos quantas você tem que produzir. E é lógico, sempre produza mais porque, olha, o homem tem essa mania de deixar tudo pra última hora, né? Então, no dia é uma loucura. Então, você com certeza vai vender mais. Gente, olha que legal também, tá? Aqui até tá com uma tagzinha que é do dia pro dia do professor, mas olha as rosas de suspiro. Pra quem sabe trabalhar com suspiro, fica muito lindo. Nós vendíamos muito essa opção também pro Dia Internacional da Mulher, no outubro rosa, né? Essa rosa com suspiro. Então, quem quiser algo aí de um custo mais baixo, né? E que apenas dá um mimo, então as rosas de suspiro são perfeitas. Tanto assim no formato de palito, quanto vocês podem também fazer as mini rosas e colocar num saquinho com um laço bem bonito, uma tagzinha e vai ficar bem bacana. Agora, gente, o que que acontece? Pra que você consiga vender, fala, Cleides, mas será que vende tanto assim? Gente, vende se você lembrar, você trabalhar as pessoas pra mostrar que essa data precisa ser lembrada. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que começar desde já, ir refrescando e lembrando as pessoas desse dia. Porque segunda-feira, o que que vai acontecer? Aquele monte de gente vai falar, meu Deus, é hoje o Dia Internacional da Mulher. Às vezes acontecem, até mesmo de algumas mulheres esquecerem, tá? E aí chega no dia, ela ganha um mimo, de repente até de uma amiga ou da patroa e ela fala, Poxa vida, eu não comprei nada pra minha mãe, enfim, e aí vira aquela loucura todo mundo atrás de uma lembrancinha. Então, você tem que trabalhar essa data. Eu vou mostrar aqui uma forma de vocês, vou dar uma ideia aqui pra vocês, de como vocês podem trabalhar, tá? Consegue aproximar? Tá já aproximado, amor? Vou dar algumas sugestões aqui que vocês podem fazer aí, tá, gente? Seria uma mini campanha pra você lembrar as pessoas e já começar a pegar encomendas. Pronto? Olha só, pessoal, o que que eu fiz aqui? Aqui eu fiz uns templates, tá? Mas você, se você souber mexer no Canva aí, você pode fazer usando o Canva, você pode fazer usando o Photoshop, você pode usar o Fotogrid, enfim, alguma ferramenta aí pra você fazer os seus. Olha só, então aqui o primeiro, vamos pensar que seria pra postar hoje já? Ó, mulher, mulher é guerreira por natureza, mãe por instinto, profissional por competência, esposa por amor, dona de casa por habilidade. Então, você com um postzinho desse, o que que você vai fazer? Você não vai simplesmente postar lá no seu Facebook, lá no seu Instagram. Você vai colocar um postzinho desse, um template desse, e aí você vai pôr o quê? Lá na descrição, você vai colocar lá, envia isso para o máximo de mulheres que você consiga. Vamos espalhar essa mensagem, algo desse tipo. E o que que vai acontecer? Vai acontecer o engajamento, vai começar a mulherada aí uma mandar para as outras, e isso vai atrair mais gente justamente para suas mídias sociais, tá? Então, já vai dar uma lembrada aí no povo, né? No sentido de mulher, né? Então, aqui ainda nós não estamos falando diretamente sobre o Dia Internacional da Mulher, mas já estamos dando uma valorizada nela. Então, já começamos a refrescar a mente aí das pessoas. Aí, em seguida, olha só, no dia seguinte... Não tô conseguindo ver minha flechinha aqui. No dia seguinte, olha só, no dia seguinte, você já posta novamente. Já posta esse aqui, ó, Mulher Maravilha, tá gente? Uma sugestão, ó. É aquela que tem fé, coragem e uma força incrível, que derruba todos os obstáculos, que a bandida da vida faz questão de colocar em seu caminho. Parabéns por ser ela. Novamente, você vai colocar lá na descrição daí, desse template. Mande essa mensagem, mande esse post pra todas as Mulheres Maravilhas da sua vida ou pra todas aquelas mulheres que pra você são Mulheres Maravilha. Também, novamente, vai gerar um engajamento aí, porque as pessoas vão ficar marcando umas às outras, vão compartilhar. Isso vai ser muito bom aí pro seu Instagram, pro seu Facebook. No dia seguinte, olha só. Então, você já por dois dias deu uma aquecida aí, uma valorizada na figura da mulher. Terceiro dia, né, vamos pensar, hoje é terça, você posta um hoje. Quarta, quinta-feira, você já vai colocar esse aqui, ó. Vem aí o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. Demonstre seu amor de forma doce. Então, aqui você já está aí com uma mensagem carinhosa de lembrete, sugerindo que a pessoa apresenteie com doces. E ao lado, você tem a opção de colocar, ó, várias fotos do que você pretende oferecer. Aqui ainda nós não vamos falar de preço, mas você já vai despertar o quê? Você vai despertar a curiosidade das pessoas. Falar, nossa, olha, ela vai fazer alguma coisa. Vou ficar de olho agora no Instagram dela ou no Facebook dela. E na descrição você vai colocar justamente com isso. Estamos preparando, né, vários mimos para você presentear as mulheres importantes da sua vida, tá, tá, tá. Fique de olho, acompanhe as nossas próximas publicações. E aí no dia seguinte, aí, tcharam, aí você vai colocar já o cardápio, porque afinal de contas vamos pensar, já vai ser sexta-feira, né? Então, olha só, Dia Internacional da Mulher, cardápio. E aqui, ó, eu deixei três opções para colocar produtos e preços, tá. Pode usar mais como pode usar menos, tá. Quem quer se antecipar mais ainda em questão da produção, pode postar, de repente, aqueles dois primeiros posts, um pela manhã, um pela tarde, para conseguir postar o cardápio aqui na quinta-feira, né? Para as encomendas não ficarem muito, muito em cima. E aqui um postzinho para você especificar se você vai fazer entrega ou, caso você não vai fazer entrega, você vai mencionar aqui aquilo que você, a forma que você vai proceder com as entregas, se vai ter um horário específico. Então, é importante você fazer um postzinho, criar um postzinho nesse sentido também, tá. Deixando bem claro, o bacana, principalmente agora nesse horário, nesse tempo de pandemia, é você estipular um horário aí para as pessoas fazerem a retirada. Olha só, então, num dia você lança o cardápio, no outro dia você já dá uma lembrada de forma, de forma aqui, intencional a oferecer e a mostrar para as pessoas que elas têm muitas mulheres na vida aí para presentear. Então, eu pensei no post dessa forma, já comprou o presente delas? E aí, estou lembrando aqui que tem esposa, noiva ou namorada, a filha e a irmã, a mãe, a avó, a cliente, né? Tem que dar a dica aí, a indireta, bem direta para as pessoas, as funcionárias, né? Tem tudo isso. E aí, você pode usar esse post já seguido, né? 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Porque às vezes a pessoa vai falar, nossa, mas vou presentear por quê? Vamos pensar que alguém que não viu seus posts anteriores, veja esse e pensa, mas por que eu tenho que presentear elas? O que é? Não é dia das mães ainda? Não é dia dos namorados? Então, aí em seguida você já coloca esse aqui, já na sequência. Coloca ali em forma de carrossel, vai ficar bem bacana. E a partir daí, você começa com a contagem regressiva também, ó. Ao mesmo tempo que você vai colocando aquelas publicações, você vai colocando os posts que eu pensei eles de uma forma mais divertida. Por exemplo, faltam sete dias para o Dia Internacional da Mulher. E uma mensagenzinha ali, ó. Você tem seguro de vida? Pois vai precisar se não presentear a sua KKK. Então, vai ficar algo divertido. E aí, o que você vai fazer na descrição de um post como esse, né? Que vamos pensar. Para faltar sete dias, você já tem que começar a postar. E aí, você postou lá uma mensagem da mulher, você já posta esse também. E já coloca ali, vamos marcar os maridos, vamos marcar o seu namorado, marcar o seu marido. E por aí vai também a brincadeira acontecendo e vai gerando engajamento também dentro do seu Instagram, dentro do seu Facebook. E assim segue, tá? Olha só, faltam seis dias, acerte no presente. Doces e chocolates é sempre uma boa opção. E assim vai indo, gente. Faltam cinco dias, todos com mensagem diferente. Olha só, faltam quatro dias para o Dia Internacional da Mulher. Os riscos estão aumentando. Não vai querer dormir no sofá com uma mulher revoltada. É, não vai querer dormir com uma mulher revoltada. Faça sua encomenda. Tá? Então, olha só. Na verdade, vocês têm aqui, pela forma que eu montei, vocês têm dois posts por dia. Então, você pode se organizar. Para de manhã, você colocar um. Na parte da tarde, você coloca já um postzinho de contagem regressiva, tá? Dois. Olha, um. É agora ou nunca. Encomenda ou sua mulher vai te matar. E aí, um KKK no final. E por último, um postzinho, lógico, agradecendo a todos aqueles que fizeram as encomendas. Então, veja só, pessoal, que é possível, sim, você fazer as vendas. E veja só, fala sério, se você olhando, na medida que eu fui lendo aqui os postzinhos, foi comentando, não vai dando vontade de você comprar alguma coisa para presentear as mulheres aí? Dá ou não dá? Então, o que acontece? É só uma questão de você trabalhar a campanha. Vamos deixar ali, se quiser abrir um pouquinho agora a imagem, amor. Então, gente, o que acontece? Quando as pessoas falam, às vezes, assim, Ai, meu Deus, eu faço as coisas em casa, mas eu não vendo. Olha, teve o Dia Internacional da Mulher, mas eu não vendi nada. Mas tá bom, você não vendeu nada. Mas você ofereceu? Gente, tem que oferecer. Hoje em dia tá todo mundo numa loucura, como eu sempre falo. Tá todo mundo correndo. Então, nós temos que lembrar as pessoas, opa, ó, tá chegando uma data importante, tá? Então, nós estamos, na verdade, ajudando essas pessoas, nós estamos ajudando elas a resolverem o problema delas. Vamos pensar não dormir no sofá, não chegar em casa à noite, a mulher ficar de cara porque ele não lembrou do Dia Internacional da Mulher. Então, nós temos esse papel também. Então, se você quer vender, você tem que trabalhar as mídias sociais, você tem que fazer a divulgação. E tenho certeza que se você colocar todos esses posts aí nas suas mídias sociais, da forma que eu montei, você pode colocar um, uma mensagem e também, como eu falei, na outra parte do dia, você coloca uma contagem regressiva. Então, você vai estar fazendo duas publicações diárias, lembrando aí do Dia Internacional da Mulher. Então, as pessoas, assim que você liberar o cardápio, elas já vão começar a fazer as encomendas, certo? E você pode criar também uma linha de transmissão, de repente, já marcar, colocar ali todos os homens que você conhece e já dar as indiretas para eles, colocar a mensagem que você vai estar fazendo alguma coisa. E depois você segue mandando todo dia a contagem regressiva para eles, porque como tem um humor, vai ficar muito legal. E olha só, gente, vocês podem criar esses postzinhos como eu coloquei aqui, vocês podem criar usando o Canvas, esse eu usei, criei usando a ferramenta do Canvas, mas vocês têm o Fotogrid também, quem mexe com o Photoshop, tem o Photoshop, tá? Mas, assim, se você não tem habilidade para mexer com isso, se você fala, Cleide, eu não sei nem por onde que eu começo a fazer isso, a dar muito trabalho. Ó, não vou mentir não, gente, eu gastei acho que umas seis horas para deixar estes pronto. Mas eu quero muito também que você tenha boas vendas aí, como eu falei, você não precisa criar nada novo. Você pega daquilo que você já produz, adapta no sentido de embalagem, de colocar uma etiqueta, de colocar uma flor, de colocar um laço diferente e pronto, já vai servir como um presente do Dia Internacional da Mulher. Se você faz bolos caseirinhos, pode ser também, se você faz cupcakes, pode também, tá? Eu dei umas sugestões aqui, é sugestões que eu acho mais prática em questão de embalagem. Como vocês viram, é tudo bem embaladinho, são coisas que são fáceis para transportar, para transportar inclusive em quantidade, para quem vai dar para muitas pessoas. Mas você também pode vender um caseirinho ali, né? De repente o marido chegar em casa ali com um caseirinho, porém ele vai estar com uma embalagem, um laço bonito, ele vai estar com uma mensagem do Dia Internacional da Mulher. Nossa, a mulher já vai ficar feliz que vai, pelo menos não passou em branco essa data. Então você pode explorar os produtos que você já tem. Então olha só, se você tiver interesse em fazer essa mini campanha, porque a Páscoa, gente, olha só, as minhas alunas eu já orientei a Páscoa. O dia de começar a trabalhar a Páscoa, a divulgação de Páscoa, é na segunda-feira, justamente dia 8, porque aí você já tem as suas encomendas, já passou o Dia Internacional da Mulher, né? Vai estar no dia, na verdade, mas você vai estar só fazendo as entregas. Então é onde nós começamos a fazer aí a campanha de Páscoa, que serão por 4 semanas. Então, você não pode perder essa oportunidade dessas vendas agora do Dia Internacional da Mulher. E se você gostou desses postzinhos, desses templates, eles são editáveis, tá? E eu disponibilizei eles por um preço muito acessível lá no post, lá na bio do meu Instagram. Então lá na bio do Instagram você vai clicar num link, vai abrir uma abinha, a primeira tá lá, o Templates de Dia Internacional da Mulher. Por R$19,90 você já recebe o kit, edita aí com as fotos dos seus produtos e já começa hoje a postar. Porque os primeiros, a contagem regressiva não tem telefone, não tem nome, então você já pode colocar aí a faltam sete dias, né? Você já pode colocar a primeira mensagem ou deixar pra colocar amanhã cedo. Mas eu acho que agora à noite é um horário que o pessoal tá todo na internet. Então, olha só, você adquirindo agora, você já vai receber o arquivo, né? E você já pode começar hoje à noite a movimentar e depois você vai pensando amanhã. Você já pensa no que você vai programar aí, já faz as fotos aí pra você já colocar no seu cardápio, tá bom? E aí, tenho certeza que você vai ter muitas vendas. Então, se você gostou da ideia dos Templates, tá gente? Então, saiba que eles estão disponíveis, tá? Você consegue pôr o link, amor, aqui na descrição, pessoal? Olha só, ele vai tentar colocar o link, tá gente? O link aí pra vocês, pra quem tiver interesse. Então, olha só, não vale nem a pena o trabalho de sentar. Aí, como eu falei, eu, né, gosto de dar muita atenção nos detalhes. Então, eu coloco uma, acho que não ficou legal, vou lá, mexo. Então, eu fico futucando daqui, tentando melhorar ao máximo. Então, eu fiquei, na verdade, seis horas aí mexendo. Mas, de repente, você tem mais habilidade, mais prática, faça em menos tempo. Então, maravilha. Mas pra você que quer aproveitar essa data e não consegue fazer, não tem tempo, às vezes, pra fazer, né? Quer estar organizando sua Páscoa ou quer se dedicar aí à produção. Então, tem essa opção aí pra vocês, tá? Ele vai colocar o link aí de compra dos templates. Fechou? Um, direto. Outro. Vai conseguir? Gente, olha, então, ele tá colocando aí. Já deu? Não. Ele vai colocar aí. E aí, deixa eu reforçar que semana que vem, nós vamos... Essa semana ainda nós temos live quinta-feira, tá? E semana que vem e a outra. Então, nós vamos ter novamente duas semanas aí de uma sequência de dez lives, tá? Tô pensando com muito carinho aí temas realmente pra ajudar vocês. E olha só, terminando a live aqui, eu vou colocar uma caixinha de perguntas lá nos meus stories. E eu peço que vocês deixem lá a sugestão de algo que vocês queiram saber, tá? Seja sobre como vender, precificação, enfim. Qual que é a sua dificuldade? Pensa assim, qual é a sua maior dificuldade? Ou qual o seu maior desejo em questão da confeitaria, tá bom? Qual o seu maior medo? Coloca lá pra mim, pra quem sabe eu consigo te ajudar aí, inserindo o seu tema aí em uma das lives, certo? Então, entrem lá nos stories depois e deixa a sua sugestão de live aí, tá bom? Conseguiu, amor? Já tá? Gente, então já tá aí o link pra quem quiser adquirir os templates. Aproveita e começa hoje à noite já a divulgar e pega uma dessas ideias. Nós vamos tirar... a live não vai ficar gravada agora, mas nós vamos editar só rapidinho. E amanhã? Amanhã ela vai estar gravada nas três mídias sociais. Então, se você quiser rever as dicas aí que eu dei hoje, então amanhã você procura a live que ela vai estar disponível pra você. Tá bom, gente? Então, olha só, espero que vocês tenham gostado da dica. Um beijo pra todo mundo aí que vem me acompanhando. Fiquem de olho aí as novidades e não esqueçam de deixar a sugestão lá na caixinha de perguntas que eu vou ficar muito feliz. E aí E aí